Em Viola, Minha Viola, mais uma entrevista com dois cantadores, que eu tenho certeza que aqueles que gostam de curtir e cultuar a música sertaneja vão gostar. Liu e Léo. Prazer em recebê-los aqui nesta nossa audição de Viola, Minha Viola. Muito obrigado. Liu e Léo são irmãos? Somos irmãos. São irmãos. Somos irmãos. Onde é que nasceram? Nós nascemos em Itajubi, na Alta Araquarense. Itajubi. Me diga uma coisa, assim no meio da família, tem mais cantadores, mais duplas, mais artistas que se dedicam à música ou não? Ah, tem sim. Além de nós, temos os nossos irmãos, o Zico e Zeca. E ainda tem o Vieira e Vieirinha, que são nossos primos. Zico e Zeca são irmãos e Vieira e Vieirinha são seus primos. Então, a família toda é de dar o recado do sertão, hein? É verdade. Quantos LPs gravaram, Liu e Léo? Nós gravamos, até agora, 23 LPs. 23. Quais são os maiores sucessos da dupla? Os maiores sucessos? É. Quais os gêneros que vocês preferem? O nosso gênero é música bem raiz, bem pura. Tem que ter terra embaixo do sapato, né? Exatamente. Até hoje. E o nosso, o número nosso que mais apareceu, aliás, que apareceu logo no começo da dupla foi o Boiadeiro Errante, que é uma letra do Ted Vieira, letra e música, o saudoso Ted Vieira. E nós gravamos e demos sorte, porque a música é boa, né? A letra é muito boa também. Saudoso e querido Ted Vieira, sempre lembrado. Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Toque o berrante com capricho Zé Vicente Mostre para esta gente Oh, clarindas alterosa Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro campeiro Que esta reis é perigosa Olhe na janela Que linda donzela Olhe na janela Que linda donzela Som boiadeiro Minha gente O que que há? Deixa meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Então eu, 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 ei Vou eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Nasceu o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado na campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás Uê, 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 uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Lil e Léo